Temos que mistificar muito esta ideia de que, de repente, a televisão está a perder a sua relevância. Pelo contrário, este ano foi claramente isso que aconteceu. De facto, é um ano atípico, uma montanha russa. Começámos um ano muito bem em termos de investimento publicitário. Estou a falar agora da SIC em particular e da televisão. Começámos um ano muito bem. Primeiro, dois meses e meio, estava a ser um ano melhor que o ano de 2019. Depois, começou a pandemia e a verdade é que há aqui um efeito um pouco esquizofrénico, talvez, que tem a ver com o facto de haver cada vez mais pessoas a assistir aos nossos programas, aos conteúdos informativos, porque as pessoas estavam, de facto, mais confinadas. Mas, com isso, não foi acompanhado por um aumento do investimento publicitário. Pelo contrário, por razões também da economia e, de facto, as pessoas estarem com menos confiança em consumir e as empresas depois também, por sua vez, terem perdido também essa confiança. Acabou por haver aqui este desfazamento entre essas duas tendências, que é totalmente inédito. E nós acabamos por bater recordes de audiência. Na 5 notícias, em abril, foi o mês que teve mais pessoas a ver, a assistir ao canal, desde o seu lançamento em 2001. No digital também a mesma coisa. Os nossos estudos indicam, por alguns targets, entre os 15 e os 34, que podiam ter hábitos diferentes de consumo audiovisual e que acabaram por razões de qualidade dos nossos programas, da nossa oferta televisiva, credibilidade dos nossos serviços noticiosos, por ganhar esse hábito de consumo. E acho que é muito importante visualizar estas pessoas, porque, de facto, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas percebem que há aqui um tipo de oferta que é diferenciadora e que podem aceder a este tipo de conteúdos através de diferentes plataformas. E, portanto, isso, de facto, é algo que nós conseguimos verificar neste período. O nosso posicionamento é claro. Nós lançámos um novo plano estratégico há vários anos, no início deste ano, tanto para o triâneo de 2020 a 2022. E o nosso posicionamento é muito claro e foi, de certa forma, já divulgado. Nós sabemos que o que nós fazemos melhor é a produção de conteúdos. Conteúdos, neste caso, de treinamento e de informação. E o nosso foco é nos conteúdos audiovisuais e digitais. Lançamos hoje, publicamente, o nosso novo serviço de streaming, OptoSic. A Opto vai exatamente nesse sentido, de endereçar aquilo que nós temos vindo também a verificar, não só em Portugal, mas noutros países, que é que as pessoas querem aceder a esses conteúdos onde, como e quando querem. A ideia também foi exatamente de encontrarmos esses públicos que não são necessariamente públicos de SIC e íamos a encontrar também esse tipo de interesses que, neste momento, estão cada vez mais a crescer. Neste regresso às alas, a árvore dos desejos está na Staples e recebeu milhares de desejos com a missão de fazer alguém muito feliz. Temos pela primeira noção de que o mercado quer e que nós também investimos nessa área e na produção de conteúdos também, conteúdos que sejam apelativos para as marcas numa perspectiva B2B, B2C. Portanto, temos aqui uma grande aposta que é o Branded Content e podemos, no fundo, fazer com que os interesses sejam cautelados destas empresas de uma forma muito mais tailor-made e, portanto, complementando com aquilo que é a nossa oferta, como eu dizia há pouco, mais generalista, mais através do reach, mais através da cobertura num curto espaço de tempo, com uma comunicação mais tailor-made para determinados investidores e clientes. A incerteza em relação àquilo que aí vem em termos económicos é transversal e é algo que qualquer gestor, qualquer líder de uma empresa tem que lidar com isso neste momento. Nós procuramos ser fiéis e coerentes àquilo que é o nosso plano estratégico porque, de facto, nesta pandemia também temos acesso a esses dados, como a maior parte das pessoas, que é que criou-se aqui, por um lado, as pessoas fidelizaram-se de alguma forma às nossas marcas, ainda mais à CIC e ao Expresso, isso é de facto um motivo de orgulho e de responsabilidade, por outro, também se criaram aqui novos hábitos digitais perante também outro tipo de faixas etárias e outras partes da população, que não tinham esses hábitos digitais e, portanto, também se sente esse crescimento na parte digital e online. E, portanto, nós queremos capitalizar não só o nosso plano, mas também as tendências que se verificam este ano. Música 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 Música